Na rua dos meus ciúmes Onde eu morei e tu moras Vi-te passar fora da hora Com a tua nova paixão De mim não tenhas queixo-me Quer seja desta ou daquela Pois sinto só pena dela E ainda lhe dou meu perdão Na rua dos meus ciúmes Por causa da minha equipa, Fábio Então Faz lá, Miquel Saudades são fé perdida Tenho bem da pena, se não for Eu queria muito São folhas mortas ao vento Que eu piso sangue o lamento Na tua vida ao passar Ainda que me custe a vida Não has de ver-me Jurar Se não for Se não for Se não for